E agora vamos falar da briga de torcida em Goiânia, né? Um homem vestido com camiseta do Vila Nova foi espancado por quatro membros de uma torcida organizada do Goiás. O crime aconteceu em um dos bairros mais nobres da capital. Reportagem na tela. Mesmo não sendo o dia de jogo, um torcedor do Vila Nova foi agredido na porta de uma distribuidora. Cruzamento da avenida T2 com a rua T44 no setor Bueno. Nós estamos aqui na esquina que fica uma distribuidora de bebidas. E foi o local palco de uma verdadeira cena de agressão contra um homem, um jovem de 27 anos, que estava vestido com a camiseta do Vila Nova. Pelo menos quatro pessoas participaram desse crime. Três menores, dois de 17 anos, um de 14 e um maior de 21 anos. Todos eles chegaram já brutos ali, agressivos, contra essa vítima de 27 anos e começaram essas agressões. Foram chutes, pontapés, socos e inclusive golpes usando uma madeira, né? Uma espécie de porrete. Eles tiraram tudo da vítima. Camiseta, calça, pochete, celular. Tudo foi levado por esses criminosos. A polícia conseguiu prender esses criminosos que foram levados para a central de flagrantes. Já a vítima, ela foi socorrida pelo corpo de bombeiros e levada para o Hospital de Urgências de Goiás. Ele foi agredido barbaramente, até com bastão de madeira. Ele foi levado pelo corpo de bombeiros até o Hugo, onde recebeu tratamento médico, inclusive fazendo raio-x para ver se não quebrou alguma coisa. Ele teve suturas feitas na cabeça e depois que ele saiu lá do Hugo, ele compareceu aqui na central de flagrantes. Depois de sair do Hugo, a vítima, Priésley Souza Cavalcante, de 27 anos, procurou a central de flagrantes para registrar a ocorrência. O único maior do bando foi identificado como Pedro Henrique de Brito Urzeda, de 21 anos. Ele vai responder não só pela tentativa de latrocínio, corrupção de menores e também associação criminosa, quando se reúnem três ou mais pessoas para praticar crimes.